Marcos capítulo 16 versículo 16 nós vamos orar amados quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado continuando por gentileza esses sinais seguirão os que creem em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas pegarão nas serpentes e beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum orão a mão sobre os enfermos e os curarão ora o Senhor depois de lhes ter falado foi retirado no céu e assentou-se a direita de Deus queridos é isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino de Deus nós que estávamos condenados por este sangue fomos justificados fomos salvos de pecadores e escravos do pecado fomos feitos corpo de Cristo, família de Deus e tão certo quanto Jesus levou os nossos pecados ele também levou as nossas enfermidades a Bíblia diz em Zéia 53 que ele levou os nossos pecados e ele levou as nossas enfermidades as nossas dores e ele levou tudo aquilo que nos tira a paz amém amados então nós precisamos orar com esta revelação de que em Cristo de pecadores fomos feitos corpo de Cristo de pessoas doentes fomos feitos pessoas que não só são curadas mas impunham a mão nos enfermos e eles também são curados não apenas saudáveis mas pessoas que tem autoridade e poder para curar enfermos de pessoas tolas, escravas da ignorância a pessoas que falam línguas celestiais pessoas que tem sabedoria de Deus revelação, discernimento pessoas que tem uma mentalidade que Deus fala, revela, confirma e um povo que vence a angústia, a aflição vence a dívida, o desemprego a macumba, a feitiçaria o olho gordo, a bruxaria um povo livre, forte um povo que vence toda a obra do diabo e é nessa fé que nós vamos orar agora nós vamos orar por revelação como um povo de Deus que sabe que em Cristo tem autoridade pois se formos ungidos como canais de salvação canais de cura divina, de libertação de mistérios, de revelações celestiais de línguas celestiais de dons celestiais e de prosperidade divina o que nós temos recebido isso nós manifestamos vamos orar como quem tem essa eficácia irmãos em 2 Coríntios 3,5 diz que nós temos essa eficácia essa capacidade de tornar o povo de Deus cheio do Espírito Santo, próspero e saudável nós através da nossa oração podemos arrancar o mal da vida das pessoas nós através da nossa oração podemos destruir aquilo que Jesus destruiu na cruz do Calvário nós podemos destruir as enfermidades nós podemos destruir todo atrapalho de bênção nós podemos arrancar esses demônios que estão tentando contra a sua família quando nós orarmos, oraremos por revelação com esta revelação de que somos este povo livre como somos este povo ungido por Deus para realizar obras assim vamos orar, mas vamos orar com fé vamos orar como quem destrói o mal amados, e quando você destruir o mal profeticamente se isso no visível não aparecer, não duvide assim como aconteceu com Abraão que pela fé e pela perseverança alcançou e se você destruir o mal e ele aparentemente piorar no visível não duvide porque assim como José passou pela prisão Daniel passou pela cova mas eles chegaram lá se você está fazendo a coisa certa não desista, não desanima, não duvide o que você falou é ordem de Deus é palavra de Deus não voltará vazia queria que você viesse aqui para nós orarmos juntos e vamos declarar o reino do Senhor importa que ele reine no nosso coração irmãos importa que ele reine em nossas finanças importa que ele reine em nossa mente importa que ele reine em nossa família em nossa empresa em tudo o que nós fizermos tudo ao Senhor aonde houver o mal ele tem que sair qualquer influência do mal às vezes o mal ele é um ponto de vista um medo uma ansiedade uma mágoa uma enfermidade não sei aonde que o mal está te atacando mas eu quero que você ore comigo como quem pode destruir o mal sem fé é impossível agradar a Deus ore dizendo assim aquilo que é do Senhor vai ficar na minha vida aquilo que é da vontade de Deus vai ficar na minha vida mas eu não pouparei a malek na minha vida eu vou destruir agora não ficará nem raiz nem ramo porque eu fui ungido para manifestar as grandezas de Deus e nessa noite nós vamos orar amados importa que aquilo que Jesus destruiu seja destruído Jesus na cruz destruiu as enfermidades destruiu o império do pecado do vício ele destruiu toda a depressão destruiu todo o fracasso toda a obra das trevas isso não pode ficar na nossa vida passivamente não somos como Saul que com medo se escondia do gigante nós somos como a geração de Davi que vai para cima do mal e o destrói no nome do Senhor porque nós somos família de Deus nós somos o povo de Deus e se nós não fizermos essa obra de destruição do mal nós estamos permitindo que o mal permaneça aquilo que você permite ficará na sua vida agora vamos orar pai em nome do Senhor Jesus Cristo nos cobrimos agora com o sangue precioso derramado na cruz do Calvário aquele sangue que nos purifica de todo o pecado nos revestimos agora da unção da direção da sabedoria do teu espírito da fé do Senhor para orarmos com fé porque sem fé é impossível agradar ao Senhor e vamos agora Senhor cumprir essa palavra que nós lemos que em teu nome falaremos novas línguas a nossa língua é língua da fé é língua da sabedoria da revelação dos mistérios dos milagres a nossa linguagem é a linguagem da adoração da misericórdia da intercessão a nossa linguagem é a linguagem da sabedoria divina meu pai quando abrimos a nossa boca sinais prodígios maravilhas e milagres porque somos o teu corpo a tua igreja a tua família somos os teus filhos e nesta hora Senhor sobre essa palavra nós vamos orar agora ó Deus o Senhor disse em meu nome e porão a mão sobre os enfermos a tua palavra é a verdade a tua palavra diz em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas em meu nome aleluia nenhum mal nos fará dano o veneno da serpente não nos fará dano ó pai o veneno da serpente às vezes é depressão o veneno da serpente às vezes é angústia é solidão é medo o veneno da serpente são doutrinas de demônios todo o resíduo do mal vai ter que sair pai em nome de Jesus agora nós nos movemos no reino espiritual agora o Senhor está aqui porque o Senhor disse que onde dois ou três estiverem reunidos em teu nome o Senhor estaria no meio deles pai agora Deus aquilo que é do Senhor vai ficar em nossa vida aquilo que é do Senhor vai permanecer na nossa mente no nosso coração no nosso corpo na nossa família aquilo que é do Senhor vai ficar meu Deus mas aquilo que é do diabo vai ter que sair agora aquilo que é rabacandala aquilo que é das trevas vai ter que sair dessa casa dessa empresa desse corpo dessa mente toda a obra do mal agora que está escondido todas as trevas agora não se escondem porque a luz te acha agora a luz divina agora vai te queimar porque Deus é como um fogo destruidor contra os adversários e essa doença agora não aguenta na presença de Jeová Rafa na presença do Senhor Todo-Poderoso agora toda a doença vai ter que sair em nome de Jesus toda a miséria toda a dívida vai ter que sair diante de Jeová Jireh agora vai ter que sair agora toda a angústia vai ter que sair diante de Jeová Shalom rabacandala basundecou toda a obra das trevas agora toda a força da escuridão toda a força da opressão cadeias correntes e grilhões agora toda a infecção todo o tumor toda a enfermidade agora bate retirada sai agora eu falo contigo enfermidade eu falo contigo agora infecção eu falo contigo agora toda a obra espiritual que está tentando contra essa vida agora saia todo o peso toda a angústia pesadelo todas as vozes horríveis que tem falado e colocado dúvida nessa mente saia espírito do erro do engano espírito das trevas espírito de embaraço espírito que causa mágoa espírito que causa fracasso falência toda a obra do mal saia todas essas dores nos ossos nervos juntas agora no sangue órgãos internos agora ouça a voz do Senhor em nome de Jesus enfermidade da cabeça os pés saia em nome de Jesus Cristo doença saia todas as dores saia agora em nome de Jesus saia dessa família agora ó pai envia anjos agora nessa casa esse demônio que tem colocado mundanismo carnalidade esfriamento nessa família saia demônio saia Satanás saia espírito das trevas nós não aceitamos nenhuma obra do diabo nós não aceitamos nenhuma obra das trevas tudo que é do diabo saia tudo que é do diabo saia saia agora sai da mente sai do coração saia toda a força da escuridão agora essa doença agora saia essa obra diabólica agora saia eu profetizo dons excelentes pai eu profetizo dons meu Deus celestiais agora avivamento graça força ânimo eu profetizo a restauração nessa família eu profetizo agora seja curado em nome de Jesus seja próspero seja cheio do Espírito Santo receba ânimo agora receba força fôlego receba agora a alegria do Senhor que é tua força receba agora a restauração renovação o fogo de Deus queima todos seus inimigos e aniversários saem retirada saem correndo agora toda a força do mal em nome de Jesus você que está bem fique aí você que sentiu alguma coisa ruim ou ainda está com alguma dor no seu corpo na sua alma mal estar uma tontura tem ouvido vozes visto vultos está com teu coração apertado quem sabe uma batalha dentro da sua casa venha pra frente nós queremos te ungir com óleo pra que você volte pra casa em paz porque é teu direito Jesus nos dá o direito de sermos curados Jesus nos dá o direito de irmos pra casa em paz se os teus negócios estão tudo enrolados estão tudo errado isso não é normal o negócio é você prosperar se há um mal tem que sair em nome de Jesus se há um mal na sua casa tem que sair essa é a hora que nós vamos lutar juntos Mateus 18 18 diz o que dois concordar será feito eu quero concordar com você em coração que este mal vai sair da sua família que está cegando teu familiar esse mal que está tentando levar o teu familiar para a destruição agora você ore junto comigo nós vamos destruir agora toda a obra do mal não vai ficar nada porque nós temos autoridade para orar e todo este mal vai sair você vai testemunhar essa dor no corpo na alma na mente no coração toda a força do mal agora fecha seus olhos pai querido segundo a tua palavra diz ungido com óleo se houver cometido pecados serão perdoados e se houver alguma enfermidade desaparecerá a tua palavra diz senhor que lá na cruz o senhor nos fez mais que vencedores e eu me uno a essa pessoa meu pai agora e que todas as áreas dela sejam abençoadas agora área sentimental conjugal sexual familiar todas as áreas meu pai aonde houver um mal agora tem que sair agora e não volta mais em nome de jesus eu declaro essa vida em tudo abençoada eu declaro essa casa essa família tudo que ela colocar a sua mão abençoada essas dores nas juntas nos ossos nos nervos tudo este mal no sangue desde a cabeça até os pés desapareça toda a opressão cadeias correntes e grilhões solte essa vida agora é tudo mal saia dessa vida agora é tudo mal toda a força da escuridão agora saia todo mal agora saia em nome de jesus cristo seja livre agora seja abençoado seja curado seja liberto seja totalmente tocada pela mão do senhor em nome de jesus você aqui da frente que recebeu a oração e que está bem vai voltar para o seu lugar você que está sentindo mal tonturas de vômito mal estar arrepio dores pode ficar todos estão bem né você vai voltar para tua casa e deus vai continuar trabalhando deus vai continuar trabalhando essa noite deus vai continuar trabalhando e você vai ter uma semana de vitória porque nós já arrancamos todo o mal que estava na sua vida em nome de jesus creio você que está aqui todos vocês estão ouvindo pela internet você tem o poder de arrancar o mal no nome do senhor jesus a tua oração ela não fica alisando o demônio não ela arranca o demônio a tua oração ela arranca a doença ela arranca a macumba ela arranca todas as trevas porque o nome do senhor jesus é o nome sobre todo nome o pai deu a jesus o nome sobre todo nome por isso que está escrito no apocalipse ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro seja a adoração então nós adoramos ao senhor de todo o nosso coração vamos sair daqui crendo que algo aconteceu está acontecendo e vai acontecer porque a unção ela é progressiva e continuada o senhor não para a sua obra você vai para a sua casa mas deus continua trabalhando você vai no seu carro mas deus continua trabalhando por isso esteja ligado com o senhor na segunda na terça na quarta espero você aqui se você puder vir quarta-feira amém amados e também você que pode vamos descer pro litoral sábado realizar um culto lá em pontal se você puder ir conosco vai ser uma benção um culto eu tenho certeza que você não vai se arrepender nem vai perder o seu tempo vamos lá Obrigado.